Glória a Deus! Meus queridos, vamos a uma reflexão da Palavra do Senhor neste dia. A Palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim, E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Amém? Este versículo, meus queridos, revela algo muito lindo da parte de Deus para nós, e eu dei um título à nossa mensagem de hoje, o nosso DNA divino, ou seja, de onde vem a nossa paternidade, a nossa verdadeira e genuína paternidade? A nossa paternidade vem de Deus, vem do céu, porque diz ali em Gálatas, né? E porque sois filhos, sois filhos. O exame de DNA é uma comprovação muito segura em relação à nossa paternidade biológica, né? Mas, quando nós vemos essa palavra, ela não quer dizer a respeito da nossa comprovação genética e sanguínea a respeito da nossa paternidade em relação aos seres vivos, mas fala em um termo espiritual, num termo mais elevado, fala da nossa origem, de onde nós viemos ou por quem nós somos e fomos criados. O nosso DNA divino é uma comprovação de que somos filhos de Deus. Nessa passagem, Paulo estava afirmando que é uma comprovação através do Espírito de Cristo, porque ele enviou aos nossos corações e o nosso coração clama, Abba, Pai! Que coisa linda, meus irmãos! Nós vamos compreender isso. Sobre a prova de que somos filhos de Deus. Eu não sei se em algum momento, ou se nesse momento, você esteja questionando a sua origem ou a sua paternidade divina. Pode ser que aqui na Terra você tenha uma paternidade, ou pode ser que você não tenha, e você esteja se sentindo perdido. E mesmo tendo uma paternidade biológica, sabendo quem é o seu pai aqui, saiba que você tem alguém de nível elevado, que cuida de você, cuida dos seus passos, cuida da sua vida e te amou por primeiro. Esse alguém te escolheu antes. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, nos diz assim, Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda o que aconteceu. Não é que nós escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu antes, até mesmo quando nós ainda não havíamos escolhido ele. Ele já tinha decretado sobre a nossa vida um alto preço, um alto valor. Ele nos valorizou quando nós ainda nem tínhamos dado valor a ele. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Imagina o tamanho do amor desse Deus. Essa já é uma prova de que nós somos filhos de Deus. O exame que comprova de que somos filhos de Deus é dado pelo próprio Espírito Santo, que clama em nosso coração e ele clama dizendo, Abba, Pai. Essa expressão no aramaico significa meu pai. E mais íntimo ainda, irmãos, é uma expressão tão linda quando nós dizemos na nossa oração, Abba, Pai. Porque quer dizer meu papaizinho. É quando você ama tanto que você chama de uma forma carinhosa a Deus, ao ponto de chamar ele de meu papaizinho. Imagina o imenso carinho que o nosso coração testifica como somos filhos de Deus. Chamando ele de nosso papaizinho, nosso querido, nosso amado. Isso é algo que muitas vezes nós não expressamos, mas a Bíblia diz que o nosso coração clama, dizendo isso a Deus. Abba, Pai. É um nível de intimidade, irmão. Você que está me ouvindo, saiba que você é íntimo de Deus. Mesmo antes de você ser, mesmo antes de você aceitar isso, ou dizer assim, nossa, é verdade, eu sou íntimo de Deus. Deus já é íntimo de você porque o seu coração clama a ele, Abba, Pai. É a intimidade entre um filho e seu pai. O próprio Jesus se dirigiu ao seu pai, Deus, dessa maneira. Lá no jardim de Getsemane, ele disse, Abba, Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas o que tu queres. No momento difícil, Jesus clamou a Deus, o seu pai, dizendo, Abba, Pai. Meu Papai, me ajuda, me socorre, mas faz cumprir em mim a tua vontade. Que coisa linda essa intimidade de filho com o pai, de pai com o filho. É uma cumplicidade que você tem com Deus. Você é filho, meu irmão. Eu estou usando esses versículos, esses textos bíblicos, para resgatar a sua paternidade com Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, Paulo afirma algo muito lindo e eu vou ler para você. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não é escravo, meu querido. Você não é alguém que faz coisas que são apenas mandadas. Você não é um escravo. Você tem liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus, para seguir o seu caminho. Mas olha para a cruz e veja o que Jesus fez por você. O quanto ele te amou. Você recebeu um espírito de adoção. Você foi adotado por Deus, através do sacrifício de Jesus. E você tem liberdade para clamar ao seu pai, quando tudo parecer perdido, você ainda tem um Deus. Tão poderoso, tão grande, muitas vezes você acha que ele é superior e inatingível. Quando você fala adeus, parece algo tão distante. Mas você tem liberdade para dizer, paizinho, me ajuda. O senhor é o meu pai. Quando você vai chamar o seu pai, ele está dentro da sua casa. E quando você chama adeus, parece que ele está lá em cima, através das nuvens, em cima das nuvens. E muitas vezes parece que você não o vê. Mas o seu coração está clamando, Abba, Pai. Isso é intimidade. Ainda no mesmo capítulo de Romanos, só no versículo 16, Paulo reforça isso, dizendo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito, porque ele nos escolheu primeiro e nos chamou de filhos, mesmo antes de nós reconhecermos isso. Versículo 14, ele ainda insiste, Paulo ainda insiste, dizendo assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Entenda, meu querido, que você é filho. Não importa se as pessoas te desprezam, o que elas te dizem, se te fazem se sentir menos ou diminuído, você tem um Pai poderoso lá no céu, que está cuidando de você. E o Espírito Santo que habita em você é o mesmo que te justifica diante dele. E ele vê você como se fosse filho, porque você é. Você precisa reconhecer ele como pai. A grandeza e a certeza de que quem é filho também precisa reconhecer que tem um pai. Porque ele também te reconheceu como filho. Não basta uma pessoa dizer que é filho de alguém. Porque muitas pessoas gostariam de serem filhos de alguém, outra pessoa, ou não gostariam de ter nascido em tal família, porque passam necessidades, passam dificuldades. Mas imagina só que esse Deus é todo poderoso para mudar sua vida, para mudar sua história, para mudar sua estrutura. E esse Deus, meu querido, ele é poderoso para fazer coisas grandes. Ele é o mais poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O mais importante é ser reconhecido como filho de Deus. E isso ele já fez há muito tempo atrás, quando enviou Jesus para suprir todas as suas necessidades e pagar por todos os seus pecados. O próprio Deus promete nos reconhecer como filhos. Olha o que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, nos diz. Eu serei para vós um pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso que Paulo escreveu nesta carta aos Coríntios. Que coisa linda, irmãos. Em João também, o primeiro capítulo, versículo 11 e 12, diz assim. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se você crê, meu irmão, você já tem um pai, você tem uma paternidade estabelecida no seu, nas suas veias, corre a origem do céu. Já imaginou isso? Você tem liberdade para ser filho de Deus, para escolher ser filho de Deus. Porque Deus te reconhece como filho, mas você reconhece Deus como seu pai? Você consegue clamar a Deus e chamá-lo de pai nesse dia? Ou você está perdido em relação à sua origem? Você está perdido em relação a quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? Eu quero que você consiga resgatar isso em você nesse dia. Em Romanos, Paulo escreve também, capítulo 8 e versículo 17, Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há uma grande recompensa, meu querido, para quem é filho. Perceba que quem é filho tem direito à grande herança de um pai e imagina poderoso como Deus. Qual é a herança que está te esperando lá no céu? Talvez você esteja esperando recompensas terrenas. Talvez esteja focado apenas no que possa te oferecer aqui na terra a esse Deus. Mas creia que, se você está padecendo por alguma coisa aqui, isso não é para sempre. A vida terrena é finita. Os dias são finitos, o nosso corpo padece, a nossa mente padece. Nós podemos padecer aqui. Mas há um Deus que é eterno e que nos promete coisas grandes por sermos filhos, por sermos herdeiros. Então, talvez o seu motivo de estar ouvindo essa palavra hoje é para você mudar o foco do seu pensamento e analisar mais o que é ser filho de Deus a longo prazo, para onde estou indo, o que está me esperando, para onde estou caminhando. Se sou filho de Deus, eu tenho um lugar para ir. Esse lugar é de onde você veio. É ir para a morada de Deus, para o céu, meu querido. Há um céu lindo que nos aguarda. Para aqueles que são herdeiros de Deus, os filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Desde que Deus bradou no céu dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, nós temos a certeza de que, em Jesus Cristo, todos nós somos também filhos amados de nosso Pai. Nós somos, meu querido, filhos de Deus, amados do nosso Pai. Você precisa crer nessa palavra nesse dia. Não deixe isso passar. Não deixe o inimigo colocar dúvidas em relação à sua paternidade, em relação àquilo que você foi chamado. Quando você consegue compreender isso, você pode orar como Jesus nos ensinou, que está lá no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. capítulo 6, do versículo 9 até o 13. E eu quero orar essa oração modelo, junto com você, que é muito linda. Jesus ensinando os discípulos a orar e as pessoas que estavam ouvindo, Ele chamou Deus de Pai. Olha que coisa linda. Revelando para as pessoas assim, eu tenho um Pai, mas eu quero que quando vocês forem orar, vocês também chamem Ele de Pai. Porque vocês também têm um Pai. Então vocês começam dizendo assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Digam assim, Abba Pai, o Senhor é meu Paizinho, o Senhor é meu Papai. O Senhor está aí, eu quero santificar o Teu nome, eu quero fazer a Tua vontade. Meu querido, se você sabe orar a oração original do Pai Nosso, ora junto comigo nesse momento, dando glórias a Deus por você ter um Pai. Um Pai poderoso, que tem uma herança inimaginável para dar para você. Por mais que nessa terra você venha a sofrer e perecer por muitas coisas, você ainda é filho de Deus, ainda é filho do seu Pai. E nas suas veias corre um sangue real, por mais que você não veja, esse sangue é espiritual, é o sangue de Deus. O sangue de Jesus, que morreu por você e se esvaziou lá na cruz do Calvário. Vamos orar ao Senhor? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, meu querido, por essa palavra. O Senhor é Seu Pai. Seu Pai é um grande, poderoso Deus, o único Deus existente.